Bem, deixa eu fazer aqui uma questão de ordem para os demais diretores. Tem o item 8, que houve um pedido que fosse deixado para o final da reunião, que diz respeito a um processo punitivo do INS, dado que o INS, o doutor Hermes, tem o interesse em fazer aqui uma sustentação oral. Na verdade, esse item eu já havia escrito na reunião anterior e retirei a pedido dele, dado esse interesse dele fazer a sustentação e não ter viabilizado naquele dia. E hoje também deixei para o último item com essa mesma intenção. Só que ele sinalizou que deve chegar aqui só a partir das 13 horas. E aí temos duas alternativas. Uma é seguir em frente com a pauta, paciência, foi oportunizado, ele poderia mandar um representante, inclusive, não necessariamente ele precisaria vir. Ou suspendemos e só falta esse item e retomamos à tarde. Eu sei que o doutor Edivaldo, inclusive, tem uma limitação em termos de horário. Eu prefiro seguir em frente, mas eu submeto a você. Ou então, eu também, mas se a gente tiver que acatar, a gente pode fazer a administrativa, mas retornamos às 13 horas, quando ele estiver aqui. Para mim fica meio indiferente só a questão do limite horário do Edivaldo. Para mim, pode ser agora como pode se aguardar. Pode ser assim? Eu acho que é um grande risco dele não chegar. Então é melhor seguir em frente. Eu não vou tirar de novo da pauta por essa razão. Se pudéssemos até fazer à tarde, talvez a gente, mas você tenha esse problema aí. Sabemos que com o coro mínimo que temos, não tem como deliberar sem o doutor Edivaldo. Então vamos em frente, paciência. O item 8, processos 48.500, 13.10.2011.6 e 24.30.2012.01. Recurso administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em face do auto de infração nº 73 de 2011, lavrado pela SFE, em decorrência da fiscalização realizada para verificação de desempenho na perturbação do dia 4 de fevereiro de 2011, com origem na subestação Luiz Gonzaga, que acarretou o desligamento de parte do Sistema Elétrico da região Nordeste, com a interrupção de 8.884 megawatts de cargas do Sistema Interligado Nacional, distribuída em oito estados. Diretor-relator, doutor Romeu D. Zatiofino. Então, a SFE realizou fiscalização no período de 28 de 2 a 2 de 3 de 2011, para apurar eventuais responsabilidades do ONS, em face da perturbação ocorrida no dia 4 de fevereiro de 2011, com origem na subestação Luiz Gonzaga, que provocou o desligamento de parte do Sistema Elétrico que atende a região Nordeste do país, com interrupção de 8.884 megawatts de cargas distribuídas ao longo dos oito estados. Com consequência de tal fiscalização, a SFE emitiu o termo de notificação 55-2011, acompanhado o relatório de fiscalização, contendo nove não conformidades. Após a análise da manifestação apresentada pelo ONS, em relação ao mencionado TN, a SFE decidiu lavar o alto de infração 73-2011, de 5 de dezembro de 2011, com aplicação de penalidade de multa e advertência por entender que ficaram devidamente caracterizadas as infrações relativas às não conformidades N1, N2, N4, N7, N8 e N9, discriminadas a seguir. Então, a fiscalização apontou que a N1, que foi, então, a não conformidade, descumprimento da instrução de operação aí mencionada, revisão 27, pela integrante do módulo, parte integrante do módulo 10 do procedimento de rede, referente à falta de coordenação do Centro Regional de Operação Nordeste, com o Centro Nacional de Operação do Sistema, para definição do procedimento a ser adotado para a conclusão da normalização da LT 500KV Sobradinho Luiz Gonzaga, Circuito 1, especialmente levando em consideração a fragilidade da configuração da SE Luiz Gonzaga. Já a não conformidade 2, que diz respeito ao descumprimento da instrução de operação aí também mencionada, revisão 44, parte integrante do módulo 10 do procedimento de rede, em relação ao limite inferior de 520KV referente à faixa operativa da barra de 500KV da SES Sobradinho. Já a N4 diz respeito à excursão do frequência de 60 Hz para 56,44 Hz, violando o limite mínimo de 57, estabelecido no submódulo 23.3 dos procedimentos de rede, diretrizes e critérios para estudos elétricos, em função de insuficiente potência sincronizada na região para fazer frente à abertura das interligações da região em face do recebimento pelo Nordeste que estava sendo praticado. A N7 diz respeito ao descumprimento por parte também do COS Nordeste, COSR Nordeste, da instrução de operação aí também mencionada, integrante do módulo 10 do procedimento de rede, no que diz respeito à falta de coordenação com o CNOS e, ao mesmo tempo, coordenação pelo COSR Nordeste, dados de todos os passos a serem executados durante a recuperação diretamente pelo Centro de Operação Regional de Operação Sistema Norte da CHESF. E a não conformidade 8, que diz respeito ao descumprimento do item 4.2.6.15 do submódulo 1.2 dos procedimentos de rede, referente à coordenação inadequada por parte do NS da composição da área leste e nordeste, ocasionando demora excessiva para a normalização da subestação, importantes tais como Campina Grande e Natal 2. Já a N9, que diz respeito ao descumprimento do item 4.2.6.15, submódulo 1.2 dos procedimentos de rede, referente à ausência de coordenação adequada por parte também do NS no equilíbrio carga e geração na região nordeste, durante a recomposição, o que culminou com o desligamento automático da LT500KV Sobradinho, Luiz Gonzaga e Circuito 2, às 2 horas e 35 minutos. As penalidades aplicadas pelo referido AI, em função dessas não conformidades, estão indicadas a seguir. Então, aí estão relacionadas a N1, N2, N4, N7, N8 e N9, um enquadramento no dispositivo da resolução 63, a penalidade aí do grupo 3 e, no caso da N2, uma advertência, todas elas, o percentual máximo admitido pela norma é de 1%, e a dosimetria foi calibrada nos percentuais. Estou aí mostrado o que leva a uma multa total no valor de R$ 930.518. Conformado com a atuação ONS, interpôs tempestivamente recurso administrativo em 22 de 12 de 2011, por meio do qual busca desconstituir, do ponto de vista técnico, as imputações feitas, requerendo o cancelamento das multas, e isso subsidiariamente que seja feita uma correção da dosimetria da pena, de forma a abrandar o valor da multa. Na mesma data, o ONS apresentou petição específica, na qual requer a realização de termo de compromisso de ajuste de conduta, sustenta que, dada a natureza jurídica do ONS e a forma de custeio de suas atividades, não seria adequada a imposição de multa, sendo mais proveitoso o aperfeiçoamento dos procedimentos. Em sede de juiz de reconsideração, a SFE não acatou os argumentos recursosais do ONS e, por consequente, manteve a penalidade aplicada. Em relação ao pedido de celebração de TAC, a SFE proferiu decisão no sentido de não ser viável o que exejou a apresentação do recurso retido pelo ONS à diretoria da ANEL. No referido recurso, o ONS renova argumentos no sentido de que a imposição de penalidade pecuniária não seria adequada, sendo mais apropriada a assinatura do TAC. Estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da ANEL, mediante parecer, não vislumbrou o argumento nos recursos do ONS capazes de impor a reforma da atuação constante do alto de infração e nem, tampouco, a assinatura de TAC. Esclareceu ainda a PGE que o recurso retido em face da negativa de TAC deve ser entendido como parte do recurso do alto de infração. Ao final, a PGE opinou no sentido de que, não havendo no arcabouço normativo que rege o ONS a previsão de uma contribuição destinada ao pagamento de penalidade impostas a tal entidade, ou para viabilizar a execução financeira de TAC substitutivo de penalidade, a qual não possa ser repassada aos usuários finais por meio de tarifa, e caso seja mantida a penalidade, ou mesmo definida a realização de um TAC, a cobrança da multa deverá ser suspensa até que a agência, no exercício de suas competências, para regular o ONS, viabiliza a existência de tal contribuição. Esse é o relatório, Procuradoria. A Procuradoria examinou esse recurso no parecer 314-2013. Em relação às não conformidades identificadas no alto de infração, não houve uma impugnação jurídica em relação a essas, de forma que a Procuradoria adere, nesse ponto, ao exame técnico feito pela SFE, que foi refutando um por um dos argumentos colocados pelo ONS. O que sobressai, portanto, é o descumprimento do procedimento de rede e o enquadramento dessas condutas, então, no artigo 6º, inciso 16, da Resolução 63, que é justamente o descumprimento do procedimento de rede. A questão jurídica que sobressai aqui, essencialmente, é a de aplicação de multas ao ONS, que é uma questão recorrente aqui na diretoria, em relação ao que se fazer. O fato é que a Resolução 63, ela já indica, primeiro, que é possível, sim, a aplicação da penalidade ao ONS, sendo que a base de cálculo é o montante do último orçamento anual aprovado pela ANEL. E também, esse mesmo inciso da Resolução 63, veda que seja feito o repasse taifário dessa penalidade. Na situação atual do estatuto do ONS, já existe, de fato, uma rubrica de orçamento que é custeado pela contribuição associativa. A Procuradoria, nesse e em outros pareceres, já tinha afastado também argumentos do ONS, que essa cobrança como contribuição associativa seria inviável, porque os associados não podem ser chamados à responsabilidade de algum ato para o qual eles não concorreram. Mas aí também analisamos que, à luz do Código Civil, já existe claramente essa previsão de responsabilidade dos associados por eventuais atos praticados pela associação. Então também não vemos nenhuma restrição em relação a isso. E também fizemos referência a um outro parecer nosso, 290, de 2013, quando a Procuradoria foi chamada a se manifestar em relação a uma eventual alteração do estatuto do ONS para que fosse inserida essa disposição de forma mais clara e de que essas penalidades seriam objeto de um rateio junto aos seus associados. E aqui o que a Procuradoria examinou, naquele parecer, é que não necessariamente precisa ser feito isso por meio de uma alteração do estatuto, já que o estatuto é proposto pelo ONS e aprovado pela ANEL. Como o Decreto 508.1 já prevê a possibilidade de que o ONS seja regulado e fiscalizado pela ANEL e também a competência para a ANEL para estabelecer disposições normativas complementares a esse decreto no que se refere à regulação do ONS, entender a Procuradoria que isso também pode ser feito por meio de uma resolução normativa, não necessariamente de uma alteração do estatuto. Por isso que a Procuradoria aqui opina, mas na verdade é só uma questão de encaminhamento, porque hoje já existe previsão na 6.3 para isso, a Procuradoria opina aqui para que seja mantida a penalidade, mas que a sua cobrança seja suspensa, observado naturalmente o prazo de prescrição de 5 anos, para que a ANEL, por meio de uma resolução normativa, possa disciplinar esse rateio de penalidades aplicadas ao ONS junto aos seus associados. Então, a não conformidade N1 se refere à falta de coordenação. Bem, aqui já está mencionado, lá não vou repetir. O ONS alega que, em síntese que não houve qualquer infringência ao disposto na instrução de operação, executou todos os procedimentos previstos no item 3.16.2.1 da referida instrução, e que observou todos os itens de controle ali estabelecidos. Isso é o entendimento do ONS. No entanto, por ocasião da fiscalização, constatou-se que o COSR Nordeste decidiu autorizar o fechamento da LT500KV Sobradinho, Luiz Gonzaga, Circuito 1, sem a necessária, indispensável e prévia coordenação por parte do CNOS, que detém a maior nível hierárquico entre os centros de operação do ONS. Em outras palavras, os dois centros de operação deveriam ter se reportado de forma precisa, clara e objetiva, no sentido de deliberar a qualquer decisão frente à nova variável apresentada pela CHESF, barramento lá B1 da 500KV da E.C. Luiz Gonzaga, disponível para a operação, conforme a instrução de operação já mencionada. Conclui-se, portanto, que diante da configuração com todos os bens da E.C. Luiz Gonzaga, incompletos do recebimento pelo Nordeste e do fluxo da LT500KV Sobradinho e Luiz Gonzaga, Circuito 2, remanescente, acima dos limites operativos e das indisponibilidades da LT São João do Piauí, Milagres, e da capacitor série da LT500KV, Colinas, Ribeiro Gonçalves, Circuito 2, a decisão do COSR Nordeste de recompor a LT500KV Sobradinho e Luiz Gonzaga, Circuito 1, foi tomada sem que fossem adotadas as medidas de segurança necessárias para a sua realização. Já com relação à N2, quer dizer, aqui eu vou ler só para relembrar, não conforme a N2, então se refere ao descumprimento da instrução normativa aí mencionada, instrução de operação, que se refere ao controle de tensão da OHS Sobradinho dentro da faixa de tensão recomendada. O NE sustenta que efetuou ações de coordenação para a elevação da tensão necessárias, cujos resultados não foram atingidos devido ao desligamento da LT500KV Sobradinho e Luiz Gonzaga, Circuito 1, e que em função da classe de exatidão dos instrumentos de medição envolvidos, não se pode afirmar que as tensões observadas caracterizavam uma degradação da tensão. Verifica-se dos autos que as ações do NE tiveram início às 0h06min, quando foi solicitado a CHES, a elevação da tensão de geração da OHS Sobradinho, contudo, o limite inferior de tensão no barramento da SES Sobradinho já havia sido violado. Conforme salientou a SFE, o ANS procura também descaracterizar a relevância da violação do nível de tensão envolvidos, 1 e 4 KV inferiores ao valor mínimo da faixa de 520, que são respectivamente 0,2% e 0,8% da tensão nominal, enquanto que o procedimento estabelece uma exatidão mínima de 1% para as medições de tensão. Ademais, argumenta que os valores de tensão registrados não tiveram influência na perturbação ocorrida às 0h21min. Observa-se também dos autos que a SFE reconheceu que o valor mínimo atingido pela tensão na SES Sobradinho, de 516 KV, não contribuiu para a origem e nem agravou a perturbação do dia 4 de fevereiro de 2011. No entanto, a não conformidade N2 foi decorrente de um descumprimento da instrução de operação, revisão 44, vigente na época, e não de eventual impacto negativo para o sistema em decorrência de tal descumprimento. Em síntese, verificou-se que, apesar do conhecimento da programação do dia, o ENES não atuou preventivamente no controle de tensão no barramento da SES Sobradinho, descumprindo assim a instrução de operação, razão pela qual apenas a dia de advertência configura, conforme aplicado pela SFE, se mostra adequado para este caso. A N4. A não conformidade N4 está relacionada da violação do limite mínimo de 57 Hz, estabelecido no submodo 23.3 dos procedimentos de rede, diretrizes e critérios para estudos elétricos. Constatou-se que, entre 0 hora e 8 minutos e a 0 hora e 21 minutos, o sistema Nordeste encontrava-se operando com intercâmbio acima do limite de segurança, tendo em vista a indisponibilidade da LT 500KV, São João do Piauí, Milagre do Capacitor Série da LT 500KV, Colinas, Ribeiro Gonçalves, Circuito 2. Somadas à indisponibilidade da LT 500KV, Sobradinho, Luiz Gonzaga, Circuito 1, e da barra 1 de 500KV, da SES Luiz Gonzaga. Após o olhamento da região Nordeste, verificou-se sobre subfrequência acentuada com a consequente atuação dos cinco estágios do esquema regional de alívio de carga, o chamado ERAC, da região Nordeste, interrompendo cerca de 3.300 MW de carga. Em função da abertura das interligações, a região Nordeste foi superada do SIM, interrompendo cerca de 3.200 MW de recebimento pelo Nordeste, o que provocou uma variação na frequência de 60 para 56,44 Hz. Com a violação do limite 57 Hz, ocorreu o desligamento de geradores térmicos e eólicos, cujas proteções de subfrequência são ajustadas considerando este limite da frequência. Isso indica que a potência sincronizada na região Nordeste não foi suficiente para manter a frequência do sistema acima dos 57 Hz, na condição de abertura das interligações, em face do fluxo de potência verificado no RNN. Em seu pedido de reconsideração, o ANS reiterou que a concepção do ERAC das regiões Norte e Nordeste, em face dos sistemas elétricos dessas regiões, serem predominantemente hidrelétricos e assim operarem a maior parte do tempo, considerou que a frequência poderia assumir, em condições de difícil contorno, valores inferiores a 57 Hz. Segundo o INES, esta consideração teve como objetivo principal reduzir o corte de carga executado pelo ERAC, visando preservar o maior número possível de consumidores e pelo fato de que não haveria qualquer prejuízo operacional para o sistema elétrico da região Nordeste, então acrescentou ainda que com a consideração desta medida só haveria ganhos. Salientou também o INES que a execução da frequência abaixo de 57 Hz sem nada contribuiu para o desligamento adicional de cargas. Nem pode-se afirmar que as usinas térmicas e eólicas desligadas tiveram este fato como causa. Por fim, concluiu o INES que sua atuação não trouxe qualquer prejuízo, ao contrário, possibilitou a redução do corte de carga e, portanto, não contribuiu para a origem do evento ou para o agravamento da perturbação do dia 4 de fevereiro de 2011. caracterizando uma infração de pequeno potencial ofensivo. Assim, solicitou o INES a conversão da penalidade pecuniária e a advertência por entender que a infração é de pequeno potencial ofensivo. No ponto, compartilho o entendimento da ECFE de que as consequências relacionadas à não conformidade N4 não podem ser consideradas como de pequeno potencial ofensivo, uma vez que, repita-se, devido à violação do limite mínimo de 57 Hz, ocorreu o desligamento de geradores térmicos e eólicos cujas proteções de subfrequência são ajustadas considerando este limite de frequência definido nos procedimentos de rede. já com relação a N7 que se refere ao descumprimento por parte do COSR Nordeste da instrução de operação aí mencionada no que diz respeito à falta de coordenação com o CNOS e ao mesmo tempo a desnecessária e excessiva coordenação pelo COSR Nordeste de todos os passos a serem executados durante a recuperação e recomposição diretamente pelo CRON da CHESP. O NS sustenta que a sua forma de atuação é aquela descrita no item 4.2 da referida instrução de operação e que o CNOS coordenou de forma inequívoca o processo de recomposição na área Norte da região Nordeste do que tanja as ações sistêmicas. Para justificar esse fato o NS destacou que no diálogo ocorrido a 0 hora e 43 minutos o CNOS orientou o COSR Nordeste para que iniciasse a recomposição pelo processo alternativo via Teresina 2 mas que naquele momento o COSR Nordeste estava tentando primeiramente o procedimento preferencial com a utilização das unidades geradoras do complexo Paulo Afonso e Xingó e que somente a 0 hora e 48 minutos a CHESP informou a estar preparada para receber atenção em todas as suas instalações do eixo Teresina 2 Fortaleza 2 de acordo com o NS a partir das 0 hora e 52 minutos foram iniciados os contatos do COSR Nordeste com a CHESP no sentido de viabilizar a orientação dada pelo CNOS às 0 hora e 43 minutos e que todo o processo de recomposição do eixo Teresina 2 Fortaleza 2 estabelecido pela instrução de operação IORRNNR foi motivada pelo CNOS por meio do seu sistema de supervisão e controle não sendo identificada qualquer necessidade de intervenção uma vez que transcorreu sem dificuldades até a energização do barramento de 500 KV da Fortaleza 2 às 1 hora e 5 minutos com a chegada de tensão no barramento de 500 KV da SE Fortaleza 2 seguindo o procedimento estabelecido no passo 1 do item 4.2 da referida instrução de operação o NS informou que foi necessário energizar um autotransformador de 600 MVA da SE Fortaleza 2 e que para a realização desse procedimento não havia necessidade de intervenção por parte do CNOS no que tange ao processo de recomposição o NS sustentou em síntese que o contato entre o COSR Nordeste e a CHESP foi utilizado para os controles estritamente necessários como por exemplo no sentido de alterar para o controle de tensão agilização de tomada de carga não realização de manobras impeditivas como energizar circuito para a SE Bonome como efetuar fechamento do 14T1 da SE Milagre e para o não fechamento dos disjuntores da SE Quixadá e na SE Milagres por fim o NS reiterou que a permanência em contato funcionou funcionou como um catalisador do processo de recomposição da área norte da região nordeste e destacou que o fato da conexão telefônica ter ficado em aberto por 1 hora e 56 minutos não significa que os operadores permaneceram em contato durante todo esse período observa-se dos autos que a SFE após analisar os documentos colocados à sua disposição concluiu que a coordenação por parte do CNOS junto ao COSR nordeste não ficou evidenciada quando da adoção da alternativa de recomposição da área de fortaleza por meio de tensão proveniente do sistema interligado nacional isso porque o CNOS apenas lembrou ao COSR nordeste que existia procedimento operativo que defina a possibilidade de normalização da área de fortaleza a partir da subestação Teresina 2 em sua análise ao pedido de reconsideração a SFE destacou que em resposta referida à solicitação do COSR nordeste informou não somente que a demora para iniciar a recomposição daquela área estava relacionada com dificuldades para iniciar a recomposição por meio de tensão proveniente das usinas da SFE localizada no Rio São Francisco quando finalmente decidiu iniciar a recomposição na área fortaleza a partir Teresina 2 dado que esta iniciativa implicaria impactos principalmente no controle da tensão e dos carregamentos do sistema da área seria de fundamental importância que o COSR nordeste retornasse ao CNOS para as necessárias ações de coordenação eminentemente sistêmicas no ponto a SFS alentou ainda que tal importância baseia-se no fato de que a hierarquia das ações operativas definidas para cada um dos atores envolvidos no processo de recomposição da forma como foi estabelecida prevê que a máxima agilidade deve ser buscada visando obviamente objetivamente minimizar o tempo de interrupção do suprimento de energia elétrica aos consumidores conforme mencionado o ONS sustenta que embora a ligação telefônica tenha ficado em aberto por 1 hora e 56 minutos não significa que os operadores permaneceram em contato durante todo esse período e que em outras palavras esse fato não atrapalhou nos procedimentos de recomposição do suprimento de energia elétrica tal explicação não pode ser aceita conforme bem ressaltou a SFE é que uma vez estabelecida a comunicação entre os operadores a atenção de ambos ficou voltada para todos os procedimentos operativos que iam sendo executados existindo uma interação constante e precisa além de uma decisão exclusiva pois quando um operador era chamado o outro tinha que estar disponível para dar seguimento ao processo de recomposição portanto quando o ONS por meio do C OSR nordeste decidiu intervir na condução do processo de recomposição da área fortaleza chegando a ficar por uma hora e cinco e seis minutos ao telefone com o operador do CRON da SESF acabou por acrescentar desnecessariamente ações de coordenação que deveriam ter sido executadas diretamente pela SESF o próprio ONS reconhece que há espaço para melhorias nos textos das instruções de operação com relação às responsabilidades de cada centro durante diversas fases da operação de modo a melhorar a coerência entre os disposições gerais e as específicas com relação a N8 a não conformidade N8 se refere a coordenação inadequada pelo NS em face das funções a ele atribuídas pelo procedimento de rede do que tange a recomposição da área leste do nordeste ocasionando demora excessiva para a normalização de subestações importantes tais como Campina Grande e Natal 2 o NS sustenta em síntese que o tempo decorrido tendo aqui uma perturbação só um instantinho aqui que deu um defeito o NS sustenta em síntese que o tempo decorrido para a normalização das subestações Campina Grande 2 e Natal 2 decorreu da necessidade de eliminar subestações e carregamentos elevados na área leste da região nordeste de forma a evitar desligamento de cargas já atendidas assim além das condições dispostas no passo 18 da instrução de operação aí mencionada para a recomposição da área 500 barra 230 KV leste da região nordeste que já estavam atendidas às 3 horas e 7 minutos o NS destacou em seu pedido de reconsideração que era preciso atender também o item 3.2.3 da referida instrução segundo o NS esse item é referente a procedimentos gerais onde nas ações de coordenação supervisão e controle da recomposição o COSR nordeste deve ajustar a tensão antes de dar continuidade a recomposição de valores superiores situados na faixa de mais ou menos 10% da tensão nominal para os barramentos de tensão superior a 138 KV nesse sentido o NS apresentou uma tabela com os níveis de tensão de algumas subestações argumentando que esses níveis estavam muito abaixo próximo de 90% e qualquer tomada de carga adicional poderia implicar no estabelecimento de condições inseguras para o sistema que já estava recomposto ao analisar os dados apresentados pelo NS a SFE observou que as tensões informadas variam de 92 a 97,6% de seus valores nominais e não viola o estabelecido nos procedimentos gerais da mencionada instrução de operação 3,2,3 além do mais salientou que os níveis de tensão não podem ser considerados muito baixos a ponto de implicar em condições inseguras no processo de recomposição do sistema com relação às subestações Angelin 2 500 KV Recife 2 também 500 KV e Angelin 260 KV e Recife 2 também 260 KV as quais representam grande influência no suporte de tensão da área leste da região nordeste a SFE verificou que possuíam 95,27% da tensão nominal em média o que reforça o entendimento de que todas as condições estavam atendidas às 3 horas e 7 minutos para a continuidade da recomposição da área leste ou seja estavam satisfeitos os itens 3.2.3 e 18 da instrução de operação alegada necessidade de normalização da LTE 500 KV Messias Recife 2 para reforçar a transmissão em 500 KV no sistema para posterior organização do primeiro autotransformador da SE ANGELIN 2 não merece prosperar visto que não se trata de condição estabelecida na citada instrução de operação conforme observou também a SFE ademais os valores de tensão naquele momento não estavam inferiores aos mínimos necessários para o prosseguimento da recomposição também em relação a não conformidade N8 sustenta o NS que a tipificação da infração estaria evada de ilegalidade uma vez que não haveria previsão normativa fixando critérios para avaliação do tempo necessário para a normalização das subestações ao contrário do entendimento do NS não se vislumbra qualquer ilegalidade na ação de enumerar atitudes que deveriam ter sido tomadas no espaço de tempo cabível para o caso concreto e não foram de forma indevida a energização ao transformador 500 barra 230 kV da SE Angelin 2 apenas às 3 horas e 44 minutos quando às 3 horas e 7 minutos já estavam satisfeitas das condições necessárias para a sua energização retardou em aproximadamente 35 minutos o processo de recomposição das cargas da SE Angelin 2 e consequentemente das SE Campina Grande 2 Natal 2 e do sistema 118 kV do Rio Grande do Norte por fim o NS argumentou no sentido de que para o caso em questão dever-se ia tomar a mesma decisão da SFE em relação a não conformidade N6 reconhecendo a impossibilidade de aplicação de penalidade em razão da ausência de critérios objetivos que definam os parâmetros da conduta do NS ao contrário da afirmativa do NS a não conformidade N6 foi arquivada porque a SFE observou que entre o tempo em que a Chess se declarou pronta para receber atenção a 0h48 e o início do processo de recomposição alternativa da área norte da região nordeste a 0h56 foram realizadas as medidas necessárias estabelecidas pela instrução de operação e com relação a N9 a não conformidade de N9 se refere a coordenação inadequada por parte do NS para manter o equilíbrio carga geração da região nordeste durante a recomposição do sistema o que provocou o carregamento da LT500KV Sobradinho Luiz Gonzaga Circuito 2 superior ao limite operativo estabelecido e consequentemente o desligamento automático desta linha às 2 horas e 35 minutos o NS buscou descaracterizar a não conformidade por meio das seguintes justificativas houve uma súbita variação do fluxo da linha decorrente da rápida tomada de carga pelos geradores o tempo decorrido entre a condição normal e a violação não permitiu uma ação tempestiva do NS e indicação de falha de medição no sistema de supervisão não permitiu que o operador percebesse tal violação no entanto conforme salentou a SFE o fluxo da LT500KV Luiz Gonzaga Sobradinho Circuito 2 já estava elevado desde as duas horas e chegou a atingir mil amperes a duas horas e 15 minutos o gráfico apresentado pelo próprio ANS e a sequir reproduzido demonstra este fato o gráfico mostra esta oscilação a SFE observou também que elevado o carregamento desta linha de transmissão no sentido Luiz Gonzaga Sobradinho mostrava um superávit de geração na área nordeste mesmo assim não houve nenhuma solicitação do COSR nordeste para CROP CHESF no sentido de reduzir a geração das unidades geradoras visando reduzir o fluxo da linha o COSR nordeste de forma contrária ao que seria esperado para aquele ponto de operação continuava solicitando a CHESF a sincronização de mais unidades geradoras e a elevação da sua geração conforme a SFE constatou da transcrição da gravação do contato operacional realizado entre o COSR nordeste e o CROP CHESF por volta das 2 horas e 26 minutos quando o carregamento da LT já estava em torno de 1.500 amperes ainda sobre o assunto a SFE ressaltou que o COSR nordeste tinha informação em tempo real da elevação de geração máquina por máquina usina por usina e consequentemente da área da CHESF permitindo concluir que a velocidade desta elevação era incompatível com o incremento de carga da região que vinha sendo recomposta assim entende-se que o ENS não pode se eximir da responsabilidade pela inadequada coordenação do equilíbrio carga geração durante a recomposição do sistema sob a alegação de que uma indicação de falha de medição não permitiu que o seu operador percebesse a violação do limite operativo da linha de transmissão 500 KV Sobradinho Luiz Gonzaga Circuito 2 No ponto a SFR ressaltou que a indicação de falha de medição ocorreu visto que o próprio COSR Nordeste do ENS manteve-se sua base de dados ajuste incorreto do limite de razoabilidade referente ao fluxo de potência ativa na linha de transmissão com valor inferior ao limite operativo do carregamento da linha impossibilitando deste modo a atualização automática e a sinalização em tempo real para operadores de sistema da violação do carregamento Bem, com relação à dosimetria por fim o ENS sustenta que o alto de infração deveria ser reformado em função da dosimetria da penalidade não ter sido pautado por parâmetros objetivamente estabelecidos no entanto não assiste razão à recorrente ao ENS isso porque a lei 9.427 96 em seu artigo 3º inciso 10 ao tratado poder sancionador da ANEL estabeleceu apenas um limite máximo para as multas serem aplicadas ao agente do setor elétrico correspondente a até 2% do faturamento no caso concreto observa-se que a CFE ao fixar o valor da multa levou em consideração a abrangência a gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários a vantagem auferida pelo infratur bem como a existência de sanções anteriores conforme preconiza a resolução normativa 63 saliente-se que foram aplicados três multas do grupo 3 e o montante destas somadas atingiu 930 mil reais pouco mais que isso o que representou um percentual de 0,02% 0,2% do faturamento da autuada ou seja bem abaixo do limite máximo estipulado para apenas uma infração do referido grupo que é de 1% do faturamento nos termos do que dispõe a resolução 63 por terem sido observados os princípios de razoabilidade da proporcionalidade não merece prosperar a alegação do INES no que tange a alegação de incorreções na dosimetria das penalidades impostas com relação ao pedido de celebração de TAC em seu recurso retido o INES reitera que há possibilidade de celebração de TAC e que a elaboração em conjunto com o ANEL e com os agentes do setor de um plano de adequação a investimentos visando mitigar os processos a probabilidade de ocorrência similar futura mostra-se plenamente adequado ao interesse público sobre o assunto compartilho o entendimento da SFE de que no caso concreto o pleito de celebração de TAC alternativamente a aplicação de multa não atende aos requisitos da resolução normativa nº 333 de 2008 isso porque o alto de infração foi lavrado em decorrência de falhas de procedimentos operacionais cujo prejuízo conforme bem se orientou a SFE é imensurável e que não mais podem ser sanadas além de não existirem investimentos associados às irregularidades encontradas capazes de evitar situações similares no futuro assim uma vez caracterizadas as infrações a penalidade de multa é medida que se impõe em conformidade com a resolução 63 de 2004 impossibilidade de repasse da multa aos consumidores final que é um ponto importante ao desempenhar suas competências para regularizar e fiscalizar o ONS esse anel editou a resolução 393 de 2009 que alterou a resolução normativa 63 de 2004 de forma a estabelecer em seu artigo 14 que as multas aplicadas ao ONS serão calculadas com base em percentuais aplicados sobre o último orçamento aprovado pela agência ficando vedado o repasse tarifário da respectiva penalidade isso é lógico não tem sentido aplicar a multa e cobrar do consumidor a multa que foi aplicada isso porque grande parte dos recursos financeiros pertencentes ao ONS provém das tarifas cobradas dos consumidores finais que não fazem parte da associação e estariam sendo onerados por atitudes desta o que não é juridicamente viável conforme salientou a procuradoria a PGE em seu parecer recomendou a suspensão da cobrança da multa até que seja previsto um mecanismo de custeio da entidade em seu estatuto ou em solução normativa destinada a que o ONS obtenha os recursos necessários para o pagamento de penalidade sem repasse ao consumidor nesse sentido ressalta-se que atualmente encontra-se em trâmite no processo mencionado que já passou por audiência pública objetivamente objetivando alterações normativas para a previsão de uma contribuição dos associados com tal finalidade no entanto independentemente desse fato não vislumbo óbvio para que a cobrança seja feita tanto é que a ANEL assim procedeu no âmbito de outro processo punitivo aí está mencionado o processo repita-se o que não pode de forma alguma é que o valor da multa seja repassado para as tarifas ou seja o que eu defendo aqui é que não necessariamente a ANEL precisa dizer de onde vai ser definido o recurso até porque a ANEL aprova o orçamento com a lógica de que é um custeio feito pelo consumidor isso é repassado pela tarifa então eu acho que basta definir ou ressaltar porque isso já está definido na própria resolução que isso não pode ser repassado pela tarifa a forma que o INS vai buscar para custear a multa isso é um problema que ele compete a ele resolver então do exposto e considerando o que consta dos processos mencionados voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pelo operador nacional do sistema elétrico INS em face do autoinflação 73-2011 de 5-11-2011 lavrado pela SFE conhecer e negar o provimento ao recurso em face da decisão de não celebração do termo de compromisso de ajustamento de conduto TAC em substituição da penalidade de multa e manter a multa aplicada no valor de 930.508,82 centavos valor este que deverá ser recolhido com os devidos atualizações legais e não poderá ser repassado para as tarifas em conformidade com o dispõe da resolução 63. É o voto em discussão. É um voto difícil, acho que na engenharia elétrica talvez seja a parte mais complicada essa coordenação da proteção etc. Mas de qualquer maneira bastante consistente me chamou a atenção aquela acho que a N4 a que cuida lá da frequência que a frequência acabou caindo abaixo de 57 Hz o que fez com que algumas termoelétricas fossem desligadas ou sequer pudessem ser ligadas. Eu acho que isso de fato é acho que o padrão é 5% a frequência é 60 5% para cima e 5% para baixo só que eu acho esses relés de hoje eles são todos programáveis eu acho que para essas situações excepcionais eles as usinas não precisavam ser desligadas quando caísse abaixo de 57 Hz é só colocar lá no programa um IF se for uma situação excepcional como essa ela mantém ligada ou religa e aí tem que ficar claro porque dependendo do nível de frequência pode queimar equipamento aí nesse caso o cara é ressarcido é melhor ressarcido a um custo de 5, 6 milhões de uma usina do que o que se gastou com 8 mil megavass durante algumas horas desligadas então acho que isso é o outro é o geral que é a coordenação da maneira geral a pessoa para coordenar isso tudo que aconteceu viu que teve uma disputa primeiro tem o CNOS depois tem o centro de operação regional do ONS e a CHESP ainda tem o C então isso de fato é muita confusão do que fazer o que exigiria uma pessoa altamente especializada para coordenar tudo isso aí vem o ONS não diz isso aqui mas acho que tanto a CHESP quanto o ONS devem ter perdido pessoas altamente especializadas para fazer isso o que dificulta porque é primeiro tem que ser uma pessoa que tanto conhecimento técnico para dizer o que todo mundo tem que fazer e depois para evitar só Deus sabe como é a disputa entre esses diversos órgãos numa hora dessas mas eu acho que a dosimetria é muito adequada se fosse uma uma empresa com a receita maior a multa deveria ser bem maior aí não chegou nem a casa do milhão portanto eu achei bastante adequada inclusive a dosimetria Divaldo só dois comentários em função do que você mencionou de fato eu compreendo assim também não tenho a profundidade no tema que você tem mas é um grande desafio essa coordenação isso eu não tenho a menor dúvida e tanto é que a ANEL tem sido acho que vocês devem se lembrar eu me lembro com muita profundidade a discussão que fizemos com relação a um pleito legítimo do ONS nós nunca cortamos um centavo do orçamento dado que temos essa sensibilidade quando ele fundamentava em projetos dele lá treinamento e contratação dessas pessoas que certamente exigem uma especialização conhecimento então esse vamos dizer assim apoio nem o ONS alegou isso mas eu estou só reforçando a questão que você colocou da importância da relevância da autoespecialização que tem mas o ONS pode eventualmente até ter tido algum problema de perder algum profissional e além dessa questão você comenta uma outra que não tenha dúvida nós não queremos treinar muito isso mas nesse episódio que ocorreu agora por último já foi entendido por todos muito melhor o processo tanto de contenção digamos assim daquele problema do desligamento último que ocorreu no Nordeste com uma recomposição mas isso é um processo de aprendizado normal então de fato aqui a questão do TAC eu também não entendo que cabe um TAC porque essa obrigação de buscar aperfeiçoar melhorar o processo é uma obrigação que o operador tem que ele deve buscar sempre então não é por conta disso que caberia aqui um TAC ou poderia relevar eu acho que aqui ficou na minha compreensão também bem claro que realmente falhas ocorreram é sim só para finalizar por mais especialista que seja qualquer um de nós fazer esse voto é um enorme desafio uma coisa altamente complicada isso aí qualquer um teria dificuldade de fazer o voto porque primeiro tem que entender como vocês dizem o que aconteceu o que foi feito que é de fato uma coisa bastante complicada é de fato só registrar aqui que o voto apresentado pelo relator ele é profundo um voto detalhado e um voto também duro apontando uma série de inadequações na coordenação do NS ao desempenhar suas atribuições no exercício da busca do equilíbrio carga e geração e também corroboro que a aplicação da multa pela SFA ela reflete de maneira adequada a atuação de fiscalização pois os transtornos ocasionados à sociedade brasileira na perturbação de 4 de fevereiro de 2011 foram grandes e um ponto Edivaldo mais significativo que o montante financeiro é o percentual da dosimetria conforme registrado porque o financeiro ele é oriundo da receita então tem-se a receita aplica-se um percentual de multa então por isso que a multa apesar de não ter alcançado a casa do milhão mas é uma multa pesada para essa instituição em votação voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ONS em face da autoinflação 73 de 5 de novembro de 2011 lavrado pela SFE também decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso em face da decisão de não celebração um termo de compromisso de ajustamento de conduta TAC em substituição à penalidade de multa e manter a multa aplicada no valor de 930.518,82 valor este que deverá ser recolhido com os devidos a créditos legais e não podendo ser repassado para as tarifas em conformidade com o que dispõe a resolução 63 de 2004 e era esse o último item da pauta então para encerrar dessa nossa 37ª reunião pública da diretoria bom almoço a todos de volta se o que fazer então